Minha gente, tudo bem com vocês? Iniciamos outro vídeo aqui nesse canal, aí né, com esse diário de transferência E no vídeo de hoje vou fazer um tour com vocês pela nossa casa nova Tinha prometido um tour da casa vazia, gente, mas não deu tempo, porque as coisas foram chegando e a casa já tá cheia e cheia Ainda falta chegar sofá, sofá e o ventilador, mas o resto já chegou Aí eu vou fazer o tour pra vocês, ainda não tem muita coisa de decoração nem nada, tá só o básico mesmo Mas vou fazer esse tour e mais pra frente, quando tiver tudo prontinho, tiver tudo completo Aí eu faço um outro vídeo pra vocês, tá? Mas bora lá acompanhar, espero que vocês gostem do novo cantinho Eu tô gostando, tô adorando a casa bem bonitinha e bora lá acompanhar E já se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like aí que me ajuda muito E rumo aos mil inscritos, gente, eu tô muito feliz, viu? Pra muitos pode parecer pouco, mas pra mim é uma conquista, porque bater mil inscritos aqui no YouTube não é fácil não, viu, gente? E agradecendo aí todo mundo que me acompanha aqui, tô muito feliz por ter vocês aqui do meu lado E prometo ficar mais ativa, viu, gente? Porque eu dou mais sumida às vezes, né? Mas eu vou ficar mais ativa, tá? Então bora lá pro vídeo Vou começar aqui por fora, gente, essa aqui é a frente da casa Aí a gente tem toda essa área aqui, né? Pra estacionar o carro também, aqui tem o portão, ali tem uma ducha Aquela bicicleta ali não é nossa, é do ex-morador Enfim, é só pra explicar pra vocês, nem sei como é que vai ficar, se antes vai ficar com ela Enfim, né? E aqui já dá acesso à sala, né? A porta da sala E essa janela aqui é do nosso quarto Aí vocês vão ver lá por dentro agora Entrando aqui na sala agora Essa porta aqui da frente e a de trás, que vocês vão ver daqui a pouco também, é de vidro E essa é a nossa sala, ainda não temos sofá A gente só tem mesmo o painel com a televisão O sofá tá pra chegar essa semana E, gente, isso aqui que eu tô inconformada, né? Porque o moço da internet que conseguiu colocar só no alto esse roteador Eu não gostei Mas eu tô pensando em colocar um quadro aqui Pra ver se fica um pouco melhor o visual, né? Mas aí aqui um giro na sala pra vocês terem mais uma noção de como é E essa primeira porta aqui, gente, já dá acesso ao nosso quarto Nosso quartinho Por enquanto também só temos a cama e um ventilador em cima da caixa dele mesmo A gente não colocou ainda a cortina, mas tá pra colocar Já tem a cortina, só falta comprar o varão E tô pensando também em colocar uma cabeceira Uns quadros, enfim, né? A decoração a gente vai vendo mais pra frente E saindo do quarto, a gente tem acesso ao outro quarto aqui da casa Só que, gente, eu me nego a abrir esse quarto aqui pra você Porque tá uma zona de mala, né? Que a gente ainda não guardou as roupas no guarda-roupa Anderson até conseguiu esvaziar uma mala dele Mas eu não consegui não Aí tá uma zona aqui Mas se até o final do dia de hoje eu conseguir arrumar Eu coloco um takezinho de como é esse quarto aqui pra vocês no final Mas não tem muita mistério não É muito parecido com esse aqui também Aí aqui já temos acesso à cozinha Botei aqui, improvisei aqui a comida da Bonita Pra ela não ficar comendo com o pote muito no baixo, né? Tem aqui logo de cara a geladeira, o nosso armário Porque eu tô apaixonada nesse armário, gente Foi um achado Aí coloquei aqui o forninho Que eu prefiro, já falei isso pra vocês, né? Lá no Instagram Mas eu prefiro mais forninho do que micro-ondas Então a gente comprou o forninho Ainda não chegaram as minhas coisas, né? Tá vindo ainda no airfryer e tal No carro, o carro ainda não chegou Aí por enquanto aqui coloquei só o liquidificador mesmo e o forninho Aí aqui temos a parte da bancada Que vamos fazer essa bancada aqui de mesa A gente não vai comprar mesa Porque o espaço também fica bem pequeno aqui, tá vendo? Eu acho que pra mesa vai ficar difícil pra abrir aqui Enfim, vai ficar meio no caminho Aí como a bancada aqui é bem grandinha A gente vai usar ela como mesa também Só falta comprar aquelas banquetas, né? Tô pesquisando aí Tô achando umas com um valor legalzinho Aí eu acho que eu vou pedir Aí tem essa... É lustre, né? Que se chama, gente? Isso aqui é lustre Ai, não quero focar A gente tem esse lustre aqui Bem bonitinha, né, gente? A cozinha Eu gostei bastante dela Aqui coloquei a fruteira Fogão O botijão aqui E a pia Deixa eu dar aqui um giro pra vocês verem melhor o espaço Tá vendo? Ó, e aqui já É tipo um corredor, né? Que já dá acesso pra outras coisas Aqui, gente, tem esse negócio aqui que eu nunca entenderei Aqui é tipo uma janela Daquele quarto que eu não mostrei pra vocês Aqui é a janelinha do banheiro E aqui é aberto Quando chove, gente, faz uma cagada Mas, enfim, né? Não entendo o porquê desse espaço Mas aí eu coloquei aqui umas bagunças Umas vassouras, um negócio E saiu o baile, né? Aí aqui já temos acesso ao banheiro Acendi a luz aqui pra vocês conseguirem ver melhor Aí aqui temos o espelhinho Tem essa luz aqui, gente, que eu acho mara Essa luz da outro visual, o ambiente, né? Tem ali também Ali também Ali não, na sala, perdão Tem essa mesma luz e eu acho linda A pia É bem pequenininho o banheiro, gente Mas atende a gente bem, né? Só nós dois, então tá tranquilo Aí aqui o box em blindex E o banheiro é esse aqui Tem um banheiro só, glória a Deus, gente Fica lá em ter fé Eu tinha um ódio porque tinha dois banheiros Então eu tô feliz que aqui tem um banheiro só Deixa eu apagar a luz aqui Aí aqui já é o acesso pro outro quarto Que a gente vai deixar aqui o nosso guarda-roupa Com as nossas roupas Tipo um closet, né, gente? Bem chique Só que não Aí vai ficar o guarda-roupa Ele tem um espelho, né? Que eu nem desembrulei ainda Tem umas baguncinhas aqui Aspirador, uma mala Aqui, Anderson de vazio Que eu falei pra vocês E uma antena ali pra instalar O negócio quando chegar no carro também Que a gente mandou pelo carro, né? O negócio da antena Que eu esqueci o nome da televisão Pra ter os canais pra assistir E esse é o terceiro quarto, né? São três quartos na sala Na sala aí, tô muito louca São três quartos na casa Igual lá em ter fé Eu achei que tinham menos quartos aqui, gente Mas quando eu cheguei aqui Eu vi que tinha três Falei, ai meu Deus Me livrei dos dois banheiros Mas dos três quartos eu não me livrei Aí, beleza, né? Saiu aqui, já vai pra cozinha de novo E aqui tem a areazinha externa, né? Que é pra fazer de lavanderia e tal A gente improvisou aqui uns varais Pra poder estender as roupas, né? Que o meu varal de chão também não chegou Aí ali tem uma pia Uma pia, não, um tanque É a máquina de lavar É o espacinho aqui E, gente, é tudo descoberto, tá vendo? A gente fez o orçamento ontem Pro rapaz vir colocar um todo Em cima dessa máquina Porque não pode ficar no tempo, né? Tá até errada a capa dela aqui em cima Que eu tô vendo pelo vídeo Mas vocês ignorem Aí o rapaz vai vir essa semana Se eu não me engano Pra poder instalar esse todo aí Pra não molhar, né? E demais é isso, gente Acho que eu mostrei tudo pra vocês Ó, o último Último rolê aqui pela casa Espero que vocês tenham gostado E aquilo que eu falei pra vocês Se eu conseguir arrumar Esse quarto Nossa, ficou escuro aqui Se eu conseguir arrumar esse quarto pra vocês Eu deixo aqui no final Se eu não deixar no final Porque eu não consegui Mas não tem mistério não, gente O quarto é Muito parecido com os outros, tá? E esse foi o tour, gente Espero que vocês tenham curtido aí A gente tá curtindo bastante Esse novo correntinho Desde já Já peço aí pra você Clicar em gostei Se gostou do vídeo Se inscrever no canal Se não for inscrito Me ajudar a chegar aos mil inscritos, né? Como eu falei pra vocês No início do vídeo Vou ficar muito feliz E prometo que eu vou trazendo aqui Mais novidades pra vocês Atualizações de decoração Enfim O que a gente for fazendo aí Prometo que eu vou trazer pra vocês, tá? Quero agradecer muito aí Vocês que estão me acompanhando aí Nessa saga da transferência Estamos perguntando também Se a gente vai por acaso Conseguir morar na casa da Vila Militar Que aqui também tem, né? Como a gente morava lá em Tefé Mas não sei ainda, gente Eu acho que demora uns anos pra sair Não sei se vai dar tempo Mas qualquer atualização Eu conto aqui pra vocês Com certeza, tá bom? Então um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo